Seria difícil imaginar um cenário que olhássemos para o céu e a lua não estivesse lá, não é mesmo? A lua certamente foi uma grande companheira da história da humanidade. Quantos trovadores não usaram de inspiração para os seus poemas? Quantos casais apaixonados já não fizeram juras de amor eterno em sua presença? Quantos barujos já não tiveram como única companhia em meio à solidão de uma viagem sem fim? Além de testemunhar toda a história humana e ser objeto de muitos estudos científicos, a lua sempre foi alvo de nossos interesses. Tanto é que demos um jeito de visitá-la através do programa Apolo 11, que levou pela primeira vez o homem a pousar no solo lunar. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Enquanto a Terra gira em torno do Sol e também gira em seu próprio eixo, o resultado é a mudança de temperaturas em certas partes do ano. O Hemisfério Norte fica mais orientado para o Sol do que o Sul. E seis meses depois, quando a Terra está no lado oposto de sua órbita ao redor do Sol, o Hemisfério Sul fica mais orientado para o Sol. O resultado conhecemos bem. Temperaturas extremamente agradáveis para pegar uma praia durante uma parte do ano, e a outra para ficar quentinho em frente a uma lareira tomando chocolate quente. A explicação para a inclinação da Terra vem de sua formação há mais de 4 bilhões de anos, quando a versão inicial da Terra colidiu com outro corpo planetário, e seu eixo de rotação se inclinou de forma drástica. A partir de então, a atração da Lua por sua força gravitacional acabou estabilizando o eixo da Terra, permitindo assim que a vida se originasse e evoluísse em nosso planeta. Se a Lua não existisse ou desaparecesse, a Terra inclinaria de 20 até 85 graus a mais do que agora. Seja qual for a sua nova inclinação, uma coisa é certa. Os polos seriam expostos ao Sol, derretendo as calotas polares e provocando mudanças climáticas extremas. Aliás, uma mudança de apenas 1 grau na inclinação do eixo do nosso planeta já é suficiente para causar grandes eras glaciais. Em seguida, aconteceria um enorme aumento no nível dos mares. Os efeitos mais conhecidos que a Lua produz na Terra são através da influência sobre as marés, aumentando e diminuindo o nível das águas diariamente. Na medida que a Lua orbita a Terra, a sua gravidade puxa os oceanos em direção a ela, criando assim marés altas, isso significa que quanto mais próxima a Lua está, mais altas são as marés. Para se ter uma ideia da influência que a Lua exerce sobre os oceanos, a diferença máxima de altura entre as marés baixa e alta pode chegar até 16 metros. Então, se a Lua não estivesse lá para causar esse efeito, as marés seriam reduzidas drasticamente. Além disso, os mares ficariam bem mais calmos e a água seria distribuída de forma igual para toda a superfície da Terra. Somando isso com um derretimento dos polos, você pode dizer adeus a muitas ilhas, cidades e até mesmo países inteiros. Você jamais veria Amsterdã novamente e a Flórida ficaria completamente submersa. Veneza sofreria estragos colossais e o Brasil seria um dos países mais afetados, já que tem uma das maiores costas do planeta. Enquanto muitos países perderiam seus territórios, outros poderiam ganhar. Com temperaturas mais altas, a Groenlândia se tornaria uma ilha coberta de verde e até mesmo a Antártida poderia começar a florescer, se não houvesse Lua. Os padrões climáticos na Terra também ficariam malucos, como a desestabilização do eixo. Mudanças extremas nas temperaturas globais ocorreriam. O derretimento dos polos faria os oceanos ao redor atingir uma temperatura de até 47 graus, enquanto as áreas do Equador sofreriam glaciações. As chuvas também seriam frequentes. Quando a Lua está no céu, a pressão atmosférica e a temperatura do mar aumentam, o que se traduz em menos chuvas em um determinado local. Se a Lua, além de contar com o aumento nas chuvas, os ventos também se tornariam mais mais fortes e os furacões seriam muito mais perigosos. Uma das coisas que contribuiu e ainda contribui muito para o surgimento e manutenção da vida na Terra é o seu tempo de rotação. Atualmente a Terra completa uma órbita em torno de si mesma a cada quase 24 horas, o que permite que o planeta tenha um clima favorável para a vida, já que assim toda a superfície da Terra tem tempo suficiente para aquecer e resfriar nas medidas exatas. Mas nem tudo na Terra sempre foi assim. Quando a Terra e a Lua se formaram, bilhões de anos atrás, o planeta girava tão rápido que o dia durava apenas 4 horas. Enquanto os dinossauros ainda vagavam pela Terra, o dia já tinha a duração de 23 horas. Em 30 de junho de 2012, todos os relógios passaram a ter um segundo extra antes da meia-noite. E por qual motivo? A Lua. É claro, a gravidade da Lua exerce forças de atrito na própria Terra e diminui a rotação do planeta em 2 milissegundos a cada 100 anos. À medida que a Lua se afasta da Terra, a uma taxa atual de 3,82 centímetros por ano, nosso planeta perde energia rotacional e diminui a sua rotação. Se a Lua não existisse desde o início, poderíamos esperar que os dias fossem várias horas mais curtos do que hoje. Se tudo se mantiver como está, no entanto, os dias durarão 25 horas daqui a 180 milhões de anos. A Terra fica literalmente em uma zona de bombardeio do espaço. Todos os dias, milhões de detritos passam pelo planeta, e o número de impactos meteóricos em nosso planeta triplicou nos últimos 290 milhões de anos. Você sabia que cerca de 33 toneladas de detritos espaciais caem no planeta todos os dias? É isso mesmo. E mais, por conta do tamanho, a maioria dessas rochas acaba se desintegrando na atmosfera. A Lua exerce um papel fundamental, atraindo esses detritos para si, principalmente por conta de seu tamanho. Tanto é que podemos observar várias crateras colossais em sua superfície até mesmo a olho nu. Sem a presença da Lua, a taxa de impacto aumentaria, tornando a Terra um lugar bem hostil. Um verdadeiro campo minado muito perigoso para o desenvolvimento da vida. Entre 2005 e 2013, a NASA detectou mais de 300 impactos na superfície lunar, o que significa que, na ausência da Lua, centenas desses corpos poderiam ter caído sobre nós. Além disso, você sabia que existem pontos no espaço com equilíbrio perfeito entre a gravidade da Terra e a Lua? São os chamados pontos de Langrange. É lá que ficam algumas estruturas em órbitas baixas, como a Estação Espacial Internacional, que sofre correções periódicas em seu curso para evitar cair na atmosfera. Nesses pontos de equilíbrio perfeito entre a gravidade da Terra e da Lua, qualquer coisa fica estacionária entre os dois corpos celestes. Nem o planeta, nem o seu satélite natural atraem determinados objetos para si. Um estudo feito por astrônomos húngaros em 2018 descobriu que em dois desses pontos, L4 e L5, existem enormes nuvens de poeira interplanetária, optando a Terra. Um outro estudo afirma que os pontos de Lagrange podem capturar momentaneamente pequenos asteroides, que se tornam mini-luas temporárias, antes de retornar às suas jornadas. Isso significa que se não existisse mais a Lua, também não existiriam mais os pontos de Lagrange. Além disso, as enormes nuvens de poeira se dispersariam, finalmente atingindo o planeta ou sendo separadas pelo vento solar e pela gravidade de outros corpos celestes. A essa altura, já dá para saber que a gravidade da Lua exerce grandes efeitos sobre os processos naturais do nosso mundo. Além das marés, a Lua é tão poderosa que também produz marés em solo. Você sabia? As marés terrestres são flutuações na altura relativa da crosta terrestre em uma frequência diária, semelhante às das marés oceânicas. À medida que a Lua constantemente puxa a superfície da Terra, o solo abaixo de nós pode subir até 30 centímetros a uma determinada hora do dia. Isso se deve à elasticidade da crosta, que possui frissuras que permitem que grandes massas terrestres, chamadas placas tectônicas, se movam. Acredita-se que a Lua tenha se originado após a Terra ter perdido grande parte de sua crosta primordial durante uma colisão interplanetária. Se a Lua nunca tivesse sido formada, toda essa crosta teria permanecido no jovem planeta, preenchendo as lacunas em que os oceanos se encontram hoje. E a Terra não teria placas tectônicas, porque não haveria espaço para elas se moverem. Além disso, a superfície seria composta de uma única peça, o que impediria os processos necessários para formar montanhas e a geografia que hoje conhecemos. Até os terremotos deixariam de existir. Não haveria montanhas em nosso planeta, exceto por alguns vulcões dispersos supondo que ainda houvesse algum oceano. A água cobriria toda a superfície do planeta. Por falar em geografia, ouro, platina, paládio, irídio também são elementos metálicos presentes em nosso planeta que se provaram extremamente valiosos para nossa civilização. Usamos esses elementos desde para fabricar carros até naves espaciais, itens eletrônicos e jornais. Se não tivéssemos a Lua, certamente não teríamos acesso a esses materiais. É isso mesmo. A teoria do Big Splash nos explica que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, uma rocha do tamanho de Marte, que os cientistas chamam de Theia, atingiu diretamente a superfície quente e derretida da Terra. Tanto a camada externa da Theia como parte do manto da Terra foram ejetadas para o espaço. Porém, o núcleo de Theia ficou por aqui mesmo no nosso planeta, compondo nosso planeta e se transformando em nossos metais mais caros e preciosos. Se a Lua nunca tivesse se formado, a concentração de metais preciosos do manto seria muito menor, uma vez que metais como ouro e platina tendem a ser atraídos pelo ferro. Em um planeta derretido, como a Terra estava a princípio, esses metais teriam afundado até atingirem um núcleo de ferro, mas graças à formação da Lua, eles ficariam espalhados pelo manto. Eis aqui um excelente motivo para adorarmos a Lua. O campo magnético da Terra, também conhecido como magnetosfera, é essencial para o desenvolvimento da vida em nosso planeta. Ele funciona como uma bolha magnética que envolve o mundo, o protegendo constantemente do vento solar. Um fluxo de partículas carregadas que vem do Sol, que poderia até mesmo destruir nossa atmosfera, e também impedindo o bombardeamento pela radiação cósmica. Por conta do geodínamo, o movimento rotativo do núcleo de ferro fundido na Terra é que existe a magnetosfera. Esse movimento dos metais magnéticos internos faz com que a magnetosfera permaneça forte. E sabe por que o geodínamo existe? Por causa das forças das marés que a Lua exerce. A medida que a Lua aplaina e estica as camadas internas do planeta com sua força gravitacional, é gerada energia suficiente para manter o núcleo quente e em movimento. Se não tivéssemos a Lua e sua troca de energia rotacional, o núcleo da Terra pararia de se mover e depois se solidificar. Com a perda do geodínamo, a magnetosfera do planeta desapareceria, permitindo que o vento solar devorasse a atmosfera por completo. E bem, sem uma atmosfera, todos os reservatórios de água na superfície evaporariam e a radiação solar transformaria nosso mundo em um deserto árido. Nesse cenário, todo o desenvolvimento da vida dificilmente poderia evoluir. A estabilização do eixo da Terra, proporcionada pela Lua, combinada à deriva continental, permitiu o surgimento de muitos ecossistemas diferentes. Então, agora podemos entender por que a Lua tem sido um objeto tão adorado, admirado e sagrado para muitas culturas. Se a Terra é nossa mãe e o Sol o nosso pai, a Lua certamente a nossa eterna cuidadora, responsável pela nossa proteção e desenvolvimento enquanto espécie. Gostou de aprender a importância de nosso satélite natural? Conte nos comentários! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!